O que é o presente diário? O devocional de todos os que buscam a Deus Hoje é 2 de outubro O título de hoje é Efeito Cascata Leitura bíblica, segundo livro de Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao 27 Versículo chave Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne Gálatas, capítulo 5, versículo 16 Toda palavra de Deus é gloriosa No sentido de que nos encoraja, consola, ensina, disciplina Mas não há como negar o aspecto triste e sombrio deste texto Por relatar uma tragédia moral e espiritual Na vida e família de um de seus servos Tudo começa com Davi se interessando por Batseba Mulher de Urias, um de seus soldados Pelo que podemos deduzir a partir do texto Este guerreiro era valoroso Mostrando um alto nível de comprometimento profissional Moral e espiritual para com o próprio rei A nação de Israel, seu exército e seu comandante Quando Davi consuma o desejo despertado por seus olhos Adulterando com Batseba Observe a bola de neve que se forma A transgressão do rei passa a envolver diretamente a mulher Que participou do adultério E indiretamente o marido dela Além de Joabe, o comandante do exército de Israel Que não se opôs à ordem destinada a causar a morte de Urias Por fim, atingiu a própria criança que viria a nascer Como fruto do adultério E faleceu pouco após o nascimento Conforme o Senhor anunciou a Davi Por meio do profeta Natan Por mais incompreensível que esse mistério da vontade E soberania divinas nos pareça Essa reação em cadeia Em que um erro leva ao próximo Aumentando e acumulando a culpa do indivíduo E afetando todos à sua volta Que chamo de efeito cascata do pecado Sim, este é um dos grandes problemas de ceder aos nossos maus desejos Eles sempre acarretam consequências imprevistas Nunca vindo ou acontecendo isoladamente No final das contas Se não tratado O pecado levará à morte Como está em Tiago capítulo 1 Versículos 14 e 15 Diante disso Com certeza A melhor atitude É cortar o mal pela raiz Como instrui o versículo chave Buscando a vontade de Deus Em vez da nossa O domínio próprio adquirido assim Está em Gálatas capítulo 5 Versículo 23 Preservará a nós e a outros De muita tristeza e dano Até os menores pecados Tem consequências mortais Ainda bem que Deus Está pronto para ajudar A evitá-los Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Acesse transmundial.org.br Ajude a RTM a manter esse ministério Faça já sua doação Acesse transmundial.org.br Barra 2 Canal Dridri Brasil Adriana de Piedade E Adriano de Jequié Divulgando a verdade Com Jesus de Nazaré